O Ibama tá ocupando muito espaço nas manchetes nesse comecinho de 2023, né? Você sabe que nos últimos anos o Ibama foi alvo de um desmonte deliberado, assim. Aí com o novo governo, a diretriz é outra. E agora, basicamente, os caras estão podendo trabalhar. Se você me ouviu fazer essa abertura, daí você fica pensando assim, pô, conversa de esquerdista, esse cara, né, dizendo aí que o Ibama não podia trabalhar e agora pode. Pô, muito pouco nisso é opinião, sabe? De verdade mesmo. São fatos, né? Durante o governo Bolsonaro, houve uma política, assim, de desmonte do Ibama, né? Eu recomendo muito essa leitura aqui, ó, na revista Piauí, do texto do Toledo e do Alain de Abreu. Aqui você vai ler que o Ibama perdeu mais de um bilhão de reais. A autarquia permitiu prescrição de mais de 65 mil processos de multas ambientais. Então, assim, o Ibama, um, deixou de aplicar a multa na gestão do Bolsonaro. E dois, deixou de cobrar as multas que já tinham sido aplicadas. Essa era a realidade do Ibama sobre o Bolsonaro. Isso está muito documentado, assim, né? Tem números, tem fatos, tem episódios registrados aí na história da instituição. E agora parece que a coisa está mudando. E, assim, também não é minha opinião. Eu vou tentar, né, embasar isso aqui com fatos. E eu acho que o primeiro fato pra mim é esse vídeo aqui de agradecimento ao Ibama. Isso aqui é muito bom. Do pau aqui, ó, o pau. O pau do Ibama aqui que foi doado pro povo de Praínia. Olha eu, ó. Sueli Brandão aqui, ó. Filmando a madeira. Ó a barca atrás da Sueli. Ó a ponta madeira. Deu a missão de competência. Obrigada, Ibama, por ter doado a madeira aqui pra defesa civil de Praínia. Agora que o destino siga certo. Que faça o trapicho do porto e que faça as pontes. A madeira tá aqui, a madeira. Tá até em cima. Hum, que belas madeiras. Sensualizando, né? Sueli tá sensualizando na madeira do Ibama aí. Mas tem toda a razão do mundo pra tá feliz, pô. Tem material aí pra realmente, ó lá, erguer uma ponte, né? Dar uma ajuda pra comunidade. Agora resta o poder local agir. O Ibama, pô, foi lá, hein? Ó lá, ó. Ó lá, ó. Aprendeu, pô. Calma essas madeiras. Olha as madeiras. Chegaram. Agora tem ponte. Ei, pessoal que mora nas pontes. Tá aqui as madeiras de vocês, ó. Adoro. O povo de praia da margem direita e esquerda. Olha a madeira pra ponte de contese e pro trapicho. Amo. Beijo. Tô dando primeiro a mão pra vocês essa madeira. Sensacional. Tá aí. E essa é uma apreensão, né? Tem... Olha, quando eu digo assim, o Ibama está ocupando espaço nas manchetes, eu sou obrigado a demonstrar, né? Bora lá, ó. Polícia Rodoviária Federal e Ibama apreendem mais de 4 mil metros cúbicos de madeira ilegal em ação de combate ao desmatamento foi em Jacundá, no Pará. É brincadeira? Só aí, só aí tem bem mais de 1 milhão. 4 mil metros cúbicos de madeira. Pode ter certeza. Só aí tem mais de 1 milhão. Aí, beleza. Nós estamos no Pará, né? O que está acontecendo com o Ibama no Maranhão? Apreendendo arma e motosserra, que estava sendo usado pra quê? Adivinha? 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 Pra desmatar a terra indígena. Claro, né? Aí você pensa assim, não, isso aí são só ações locais, né? Nos territórios em que o desmatamento acontece, em que o garimpo acontece, em que a grilagem acontece, o Ibama tem que ir atrás do capital. Cadê as empresas que estão fazendo isso? Porra, saca só. Olha lá, olha lá. Agora, agora, fevereiro. Empresa de Bauru, investigada por suposto esquema de exportação ilegal de madeira nativa. Essa madeira estava sendo exportada via porto de Paranaguá. E aí as informações eram falsas. Toda a certificação da madeira, falsa, né? Foi esquentada. O órgão identificou que prática era supostamente recorrente. E contou com consultoria de um servidor aposentado do Instituto. Então o cara trabalhou no Ibama, se aposentou do Ibama e aí foi ensinar o madeireiro a driblar os mecanismos que o Ibama tem para manter no Brasil a madeira brasileira. Hein? É mole? Tem mais, né? Tem mais ação do Ibama por aí? Tem mais ação do Ibama por aí? Cadê, 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 cadê? Eu sei que tem. Eu sei que tem. Olha lá. Ibama embargando 700 campos de futebol. Área que foi desmatada ilegalmente em Alagoas. A operação realizada em janeiro teve o objetivo de proteger a Caatinga. Pô, tá aí então, ó. Ibama atuando em mais um bioma brasileiro. Interessante, né? 700 campos de futebol, né? Então tem várias medidas, né? Que se usam no mundo. Tem o metro, tem pés e no Brasil é esse, campos de futebol. Redimos tudo em campos de futebol. E aí, vocês sabem que aqui no Meteoro a gente fica muito feliz quando a gente vê equipamento de garimpeiro queimando na floresta. Agora sim, é uma opinião, um gosto pessoal, uma satisfação pessoal minha, que eu já te digo de onde vem. Por que eu gosto de ver coisa de garimpeiro pegando fogo? Posso te explicar. Essa é uma opinião. Mas tem fato, tem informação para embasar essa ação. Por que o Ibama queima esses troços? Vamos para o UOL. O Ibama e o helicóptero sendo queimados por agentes federais durante a operação contra o garimpo, chamaram atenção na última semana e geraram questionamento, essas imagens que a gente está vendo aí, e geraram questionamentos, né? Por que? Por que não confiscar? Por que não leiloar? Ou até mesmo usar esse equipamento, né? Ao invés de destruir, queimar uma aeronave. Quanto custa um avião desse? Bom, foi perguntado ao Ibama, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis, e explicou que há dificuldades em retirar esses equipamentos das terras indígenas. Na maioria dos casos, a retirada desse maquinário pesado é inviável do ponto de vista logístico. Não por acaso, tanto a legislação quanto a decisão judicial que determina o combate ao garimpo em território Anomami, permitem a destruição desses equipamentos pelo Ibama. E eu lembro que isso também já foi muito questionado pelo governo Bolsonaro, inclusive, né? O órgão também explicou que em atividades ilegais, a preocupação em fazer as corretas manutenções não existe. Isso impossibilita o uso de seguro das aeronaves. Entendeu? Várias razões aí, né? Para destruir. De novo. Eu olho para a explosão de uma escavadeira, de um avião, de um helicóptero, do garimpo, com a alegria que eu sentiria se visse os fogos de artifício de uma década inteira de réveillons em Copacabana. Para mim, é uma delícia de enxergar aquilo, porque significa que essas pessoas estão sendo... Estão sentindo o golpe lá onde é o lugarzinho mais sensível delas, que é o bolso. Esse é o jeito que a gente tem de aplicar alguma penalidade aos mestres, aos donos do garimpo no norte do Brasil, Anderson. Eu pensei numa coisa, Álvaro. Se pegasse o avião e tirasse de lá e vendesse, sabe o que eu acho que ia acontecer? Eles iam criar laranjas para comprar o avião D para eles mesmos. Tem casos em que... Isso é fato. Tem casos em que houve apreensão, não há destruição. Aí, entre uma coisa e outra, entra a justiça local e devolve o equipamento para o garimpeiro. Isso, eles vão arranjar brechas. No final, eles vão arranjar brechas para isso. E uma coisa que eu achei interessante, o presidente interino lá do Ibama, ele falou uma frase bem... Uma frase bem super-herói, assim, né? A frase dele foi... Criminosos temam o Ibama, né? Então, eu imaginei ele, tipo, com aquela pose assim, com a capa verde, sabe? Uma roupa, um colãozinho com uma cueca por cima da calça. O super-Ibama, eu gostei. Temam o Ibama. Mas parece que a questão é humana mesmo, né? Você pôr uma gestão que quer trabalhar e que é séria, as coisas andam, né? Não tem muito segredo, parece, né? Então, eu queria parabenizar o super-Ibama, né? E é isso. A gente precisa moralizar isso aqui. Eles não podem ter o senso da impunidade tão dormindo com eles todos os dias dessa forma, né, Álvaro? Eles têm essa coisa de eu sou poderoso, eu tenho dinheiro, então essa terra é minha. Quando eu falo terra, eu falo todo o país, né? Estão falando de um lugar específico. Mas uma coisa que eu preciso, e eu vou fortalecer aqui é... Precisamos saber o nome dessas pessoas. Eu entendo, parabenizo, muitas madeiras foram recuperadas, 700 campos. Eu falo, tá, mas tem nome esses donos. Eu estava lembrando aqui hoje, numa conversa informal, Álvaro, daquele escândalo. Lembra da época de achar 51 milhões dentro de malas? Lembra daquele... E aí falo, ah, o cara lá do PMDB, lá da Bahia, ah, ele estava num apartamento que ele usava. Como assim? De quem é o apartamento? O nome é de quem? A gente precisa começar a ter o nome das pessoas. Olha, o caminhão, que é do empresário tal. As terras que, somando, dão mais 700 campos, é dos empresários ou do grupo tal. A gente precisa desses nomes, porque senão fica tudo vago, fica tudo... Mesmo que as pessoas venham ter meu Ibama, quem são essas pessoas que precisam ter meu Ibama? Isso, para mim, é o mais importante.